E aí pessoal, beleza? RimaSulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreve no canal rumo aos 700 mil inscritos aqui no canal RimaSulo HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho e deixe nos comentários um top 5 ou um top 25 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD, qual o melhor tema, qual o melhor MC, melhor flow, bate e volta, melhor round histórico, deixe nos comentários rapaziada, então bora lá reagir a Johnny vs Magrão, terceiro round. Bravo, bravo, bravo. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Nossa, massa, hein. Boa, boa, boa. Boa, boa, bravo. Boa, boa, bravo. Eu vou te mostrar agora como mata com um jeito prático. Eu sou feio e eu sou da vida inteira, eu não mostrei com você o meu espelho LED plástico. Por isso ele não quebra, porque se fosse de vida eu tinha quebrado antes de você ir lá. E se eu tivesse conceitado o espelho e quando você chegasse de novo ele ia quebrar. Não, bravo, bravo. O que você acha que não faz nenhum sexo? Porra, porque o seu espelho é difícil. Fala pra mim como é que você vê seu reflexo. Vai deixar, vai deixar? Espelho, porra, porra. Como é que não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro, senão você não vê o seu reflexo. Burro pra caralho, caralho, tá fudido. Você aqui já tá fodido Você não é burro meu parceiro, você é astuto Eu fico aqui compreendido Como que você fez um filho, essa porra nasceu no susto Bravo demais, bravo demais Fatality, fatality, fatality Fatality do Magrão, rapaziada Magrão maçor Fatality insano, rapaziada Mais uma reação aqui, se inscreva no canal Tio sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações aqui no canal É meu slogan, rapaziada, tamo junto É nóis, falou